A gente veio aqui para o Patrimônio da Penha para ajudar a bioconstruir a casa da família que mora no sítio Monte Sião, que vai morar no sítio Monte Sião. E bioconstrução, para quem não sabe o que é, é uma maneira de construir ecológica e sustentável por diversos motivos. Por conta dos materiais serem vernaculares, ou seja, você encontra eles no próprio local que você está trabalhando, está construindo, você evita o transporte que polui. É sustentável também pelo baixo impacto que tem no ecossistema, por não ser um material que vai demorar muitos anos para se decompor. Geralmente se utiliza terra, barro, água, areia, palha. Então esses materiais não prejudicam o meio ambiente como seria no caso de uma construção convencional. Com concreto, cimento, ferro, essas coisas que não se adequam tão bem ao ambiente. E também que na bioconstrução se pode reciclar muita coisa, né? A bioconstrução ela te abre a possibilidade de você fazer uma construção muito mais criativa, onde você vai poder desenvolver várias técnicas, misturar várias técnicas. Então você pode reciclar vários materiais que vai baratear muito o custo da construção e vai estar ajudando aí o planeta. E além disso, ela se encaixa dentro dos conceitos da permacultura. Então, para quem tem curiosidade, a gente pode estar passando nos comentários links sobre permacultura, sobre bioconstrução, construção sustentável e até a ecologia mesmo, porque tudo isso está interligado, né? Então, vamos lá. Fazendo a mistura do solo e cimento, na proporção de 10 de terra para 1 de cimento. Aqui a gente ajudou mais a construir a parte da fundação da casa, a gente chegou bem no início, como vocês estão vendo aí. E nas três semanas que a gente passou aqui, teve alguns dias que choveu e tal, então a gente não pôde trabalhar. E nesse tempo a gente conseguiu erguer a parte da fundação da casa, com pedra e solo e cimento, e já começar as fiadas da parede. Socorro mais uma vez, salvando o almoço aí do mutirão. Vai dar uma sombra, vai dar uma sombra, não é construção de trem, entendeu? O barro ele é ótimo, porque o barro ele absorve o calor. Então, tipo, no inverno vai ser bem massa, assim. Por que vocês decidiram não fazer convencional? Porque, na verdade, já tem um tempo já que eu tô me ligando que tem uma cultura. É isso, é você trabalhar com aquilo que tá disponível ali pra você. E, tipo, não tem um monte de bloco e um saco de cimento disponível pra você ali na natureza, né? Mas tem uns pau, tem barro, tem pedra. Aqui, no nosso caso, tem umas bostas de boi, né? Que serve pra impermeabilizar, fazer alguma coisa. Você acha que isso vai gerar algum impacto, assim, na galera que mora aqui no Caparaó? Você acha que o pessoal vai querer vir ver a casa? Ah, eu acho. Assim, não é essa a minha intenção. Eu não tô nem aí se vai vir ver ou não. Eu até gostaria que isso se espalhasse. Tipo, como a nossa casa, a planta dela, foi... Nasceu de um jeito, depois amadurecemos a ideia, até que chegamos nessa planta de como se fosse uma célula se reproduzindo. Eu queria que essa célula se reproduzisse e espalhasse, tipo, como um vírus, né? Pra várias pessoas querem fazer mais suas casas de terra e menos ferro, menos cimento. Mas se não causar nada em ninguém também, em mim, na minha família, vai estar causando muito, assim. Porque eu sinto muita diferença numa casa viva, assim. Parece que a casa respira, parece que a casa é um ser mesmo, assim, né? Eu acabei de colher bergamotos ou mexericas... Para o tangerino. ...para o mutirão. E olha essa abundância. De graça! Uhul! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.